Parece que temos a primeira competidora da DJ. Foi uma cena que eu vi. Ontem falaram-me disto na live. Ontem não passei muito cartão a esta situação. Mas hoje foi uma cena que eu me deparei e fiquei parvo. Espero que mais empresas adotem esta situação. Mas estamos a falar do quê? Estamos a falar aqui da grande amigo. Temos aqui amigo. O que é amigo? Não faço a mínima ideia. Não conheci a amiga até ontem. Mas vieram a ir falar. Um gajo deu aquele cheque. O que é que temos aqui? Outra empresa que está a fazer preços. Marcos malucos. É amigo? Está a ser amigo da vossa carteira. É só pensarem por aí. Empresa que está a entrar agora em Portugal. Que tem tarifários de rede móvel. 100 gigas. 5 euros. Ilimitado. 7 paus. Julgo ser bastante semelhante os preços ao que a DJ pratica. Não sei também como é que funcionam em termos de cobertura. Têm a possibilidade de pôr internet sem televisão. Por 15 euros. Não é mesmo somente internet de 1 gigabyte. Que é incrível. 1 gigabit. Desculpem. Não é 1 gigabit. Não é 1 gigabyte. Assim é que é. Depois têm também a opção de meterem 60 canais por 22 euros. Acredito que a grelha deve ser mais ou menos parecida com a DJ. Não faço a mínima ideia. Já vamos dar aqui um cheque também no site para procurar. E temos aqui a que é mais interessante. E depois têm aqui também o pacote. Que acho que é este que interessa a maior parte das pessoas. Que é fibra mais móvel. Imaginem. Fibra, televisão. 60 canais. Mais móveis ilimitados. What? Ok. Pagam mais 3 euros por ser ilimitado. E dá para ficar um preço de 29 se for com um dos cartões de 36. Eu julgo que a DJ fazia 32 ou 33. Como é que funciona em termos de cobertura? Nós não sabemos também, não é? É preciso testar. Mas acho que é incrível. E cada vez que existam mais operadores a confiar e em praticar preços assim malucos. Isto é preciso confiar na ideia de fazer uma cena barata para ganhar cota de mercado. Acho que é brutal. Acho que quem ganhamos aqui somos sempre nós. Mais uma vez vou dizer a mesma coisa. Não tive nunca a oportunidade de estar. Não faço a mínima ideia se é brutal ou se é cansado. Há malta que vai dizer sim, mas no portal da queixa este e aquilo. A realidade é, todos nós, nenhum de nós, de todos nós, não há ninguém vá simplesmente elogiar a sua operadora. Porque a realidade é nós pagamos um serviço e o mínimo aceitável é que nos prestem o serviço que a gente paga. Se pagamos internet, televisão e telefone, a gente quer é funcionar internet, televisão e telefone, a meia parte do tempo, 99.9% do tempo, a jarda que a gente pagou. Se a gente pagou um giga, um giga, um giga, um giga. Se a gente pagou 500, 500, é 500, 500, não é? Portanto, nós chamámos à cena do Trustpilot, que é o que a malta fala, ou do portal da queixa, para nos queixarmos. Ninguém vai ao Trustpilot, que é uma cena que é suposto que vocês avaliarem um serviço, e dizem, pá, do caralho, olha aqui em casa, já meti há dois anos, funciona tudo que é uma maravilha. Isto não acontece. Ninguém faz isto. Nós chamámos lá para meter aquele nojo e para dizer, caralho, isto não está a funcionar bem. Uma coisa que eu gostei é que só existe fidelização para a internet, mesmo no caso que vocês adiram aqui ao serviço, com net, televisão e telefone, ao final de três meses podem mandar tudo abaixo, só têm os mesmos três meses que a Digi está a fazer de fidelização e não têm fidelização tanto na rede móvel como na televisão, o que é fixo. Só vos obrigam a ficar com a internet e é só três meses o que, por si só, se é incrível, três meses faça o que nós temos de dois anos ou um ano. Há pessoal que tem contrato de um ano. Obviamente as outras operadoras também oferecem um serviço sem fidelização, mas nós sabemos que são pacotes bem mais abaixo do que aquilo que estamos aqui a falar, ou seja, é um pacote ali mesmo que é para ninguém querer o sem fidelização, não é? Na realidade é isso. Acredito que isto vai fazer as operadoras baixarem um bocadinho à realidade e começarem a praticar preços mais competitivos, não sei se de alguma maneira seria para estes valores, mas se as nossas operadoras que a gente já utiliza baixarem bastante, a gente já fica contente e ganhámos da mesma maneira, quer se troque, quer não se troque. Eu gostava de conseguir aceder aqui exatamente. Grelha de canais. Pá, exatamente, tem o mesmo problema que não tem a SIC. Acho estranho, cada vez acho mais estranho. Se bem que no caso da Digi, que na altura eu não mencionei, mas agora já posso mencionar, eu acho que eles estão num processo de aquisição de outra operadora, acho que é novo, e se isso acontecer, eles já vão passar, acredito eu, a ter as licenças da maior parte dos canais e então aí torna-se mesmo ridículo porque vão oferecer a mesma coisa que os outros por um preço completamente absurdo. Mas isto aqui em termos de canais, o meu pensamento, vamos dar aqui uma vista de olhos, record, nananã, TLC, TV Realty, que é uma malta que gosta de ver, AMC Break, que é mas não existe os outros, tenho aqui também o AMC Normal, não tenho o AMC Crime, já vejo aqui malta que se calhar sentiria falta, por exemplo, cá em casa, ok, Cartoon Network, Disney Channel, Canal Panda, tenho o Pandabix também lá para cima, aqui que está no entretenimento, ah, está aqui a AMC Crime na mesma, estamos aí em documentários, Discovery, História, Odisseia, canais de tipo de natureza que a malta curte ver, apá, eu sinceramente, eu quando vejo aqui estas gareiras de canais e vejo 60 canais, não me assusta nada porque eu não vejo quase nenhum canal fora destes que estão aqui, mas tenho a confessar que acho que a Digi tinha canais mais interessantes, mas em contrapartida, vocês têm aqui o canal Q e a CNN Portugal, que não tinham, julgo eu, na Digi, acho eu, posso estar a dizer alguma coisa errada, mas acho que não tínhamos, mas mano, acho que chega perfeitamente qualquer, pá, este serviço de televisão para mim estava ótimo, é o que eu quero dizer, chegava perfeitamente. Aparentemente, esta marca aqui, amigo, é a marca branca da Vodafone e daí estar a praticar e ter sido quase das primeiras a baixar preços assim para valores muito mais competitivos, diga-se. Qual é que é a vossa opinião? Gostava também de saber, deixem aí nos comentários, porque isto é uma nova operadora a entrar aqui com força a partir a casa toda, a partir a loiça e pá, mandem-me mais, façam mais duas ou três, criem que isto seja uma nova competição, a gente daqui a meio ano muda todos.